Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos e eu vim aqui fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje, basicamente, eu estou em live e eu fiz a proposta pra galera do chat pra gente gravar um vídeo. Eu colocando 100 dólares na conta de dois inscritos do canal. Vão ser dois vídeos diferentes. Primeiro, agora eu vou pegar uma pessoa. Vou abrir esses 100 dólares na conta dessa pessoa pra ver o que vai dar. E no próximo vídeo aqui do canal, mesma coisa. Vou pegar outra pessoa, vou dar 100 dólares pra essa pessoa com o meu cupom de 35% vai pra 135 dólares. e a gente vê o que vai dar. Lembrando que quem vai dar a call de quais caixas abrir é o inscrito. Porém, eu vou palpitar. Vou falar, pô, mano, isso aqui não é uma boa escolha. Então, eu vou palpitando e a gente vai abrindo e vai ser bem interessante. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Se você quer que eu faça mais vídeos nesse estilo e quer participar desse sorteio, porque vai ser em formato sorteio pra participar. Me segue na Twitch. É twitch.tv barra saulo. Lives todos os dias. E vamos que vamos. Dá-lhe que dá-lhe. Ó, eu tô aqui na live. Tem 500 pessoas assistindo. E basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, no meu String Elements. E aqui no String Elements, eu vou clicar em Giveaways. Todo mundo que tá no chat pode participar. Basicamente, o que vai ser o título do Giveaway? Tá vendo? 100 dólares no CSGO.net. Todo mundo pode participar. E o primeiro ticket é grátis para todo mundo. Ó, 2, 1, encerrado o sorteio. E vamos ver qual vai ser o inscrito que vai ganhar esses 100 dólares no CSGO.net pra gente abrir as caixinhas. 3, 2, 1, draw winner. Vectus, Vectus. Vectus, eu vou te dar mod no chat. E você vai mandar pra mim o seu nick lá no Discord. O seu nick aqui no Discord. Pra eu te adicionar. Alô? Alô. Opa. E aí, meu querido? Tudo na paz? Tudo, tudo ótimo. Preparado pra aprofitar? Porra, tô tremendo aqui, velho. Vamos fazer o seguinte, ó. A sua conta até tá com o trade link de boa? Dá pra receber esse aqui e tudo? Tá, tá. Tranquilo. Então eu vou colocar 100 dólares na sua conta pra gente fazer essa brincadeira. Pode ser? Pode. Mas tipo, você já tem faca, já tem os bagulhos, tem nada? Então, eu tenho, mas é uma que eu comprei quando eu tava trabalhando. Eu comprei com 16 anos, meu primeiro emprego. Safe. Aí eu comprei uma lá em 2017. Ah, só que aí, tipo, tá precisando do que no inventário pra completar ele? Ah, eu queria uma alpizinha. Gostaria. Vamos tentar uma alpizera louca. Aí, rapaziada, vamos entrar aqui agora na Steam. Eu já entrei na conta do Vectis, é o Robin. E vamos ver o que a gente consegue fazer na continha dele. Você nunca depositou aqui no CSGO.net, né? Não. Eu depositei em conta de amigo meu só. A gente tava brincando, eu dei de presente de aniversário pra ele. Boa demais. Boa demais, vou pegar aqui o seu trade link, vou colocar. Vamos ver se de primeira já não... Imagina. E, ó, já vou fazer aqui o depósito utilizando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. E com isso, vai ganhar 35% de bônus. Então, eu vou colocar 100 dólares no meu cartão. Vai entrar 135 dólares. Vamos lá, adicionar o fundo da conta. Vou tirar da tela, né, pra não vazar o cartão de crédito. Rapaziada, ó, o seu pagamento foi feito com sucesso. Bora, 135 dólares na sua conta já. E aí, ó, agora você assiste meus vídeos direto? Assisto, assisto. Então, você já sabe qual caixa que você quer começar. E aí, qual que vai ser? Ah, eu gosto da... Você não abre muito, mas é uma que eu gosto, que eu já vi em outros vídeos também do CSGO.net, que é a Covert. A Covert. Tá, quantas Covert? Uma vez só? Só uma? Ah, só uma pra começar. Então, vamos ver aqui. Tá ali. Todo mundo cruza o dedo aí, rapaziada. Cruza o dedo, cruza o dedo. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Aí, tá pra eu lado. Nossa, passa, passa. Nossa, quase que veio uma Bloodsport. Tá, veio uma Mac Industries. 7 dólares. A gente perdeu cerca de 2 dólares nessa caixa. Tá bom, tá bom. Fica com ela ou vende? Ah, fica. Depois a gente vê o que faz com os que a gente utiliza. Você quer mais uma Covert ou o quê? Tenta mais uma, tenta mais uma. Bora. Rui, ruim, não foi. Não foi, não foi. Foi legal, foi legal. Até porque a gente tá gastando só o bônus até agora, se eu for ver. Sim, sim. Nossa, Mancizenha Medusa. Tá maluco. Jesus, meu coração aqui. Tá, veio uma Aug Chameleon aí. E já foi bem ruim mesmo. Veio uma de 4 dólares. É, metade do... Mais uma ou vamos pra outra? Não, vamos pra caixa. Vamos abrir uma sua. Uma do Saulinho? Um vídeo, Zé, que deu bom ali. Eita, Priolo. Minha caixa é aquela 6, 8,80. Se der bom, deu bom pra caramba, né? É, se der ruim, deu ruim pra caralho também. Aí, fudeu. Umazinha? Faz duas, faz duas. Eu tô botando fé. Demorou. Ai, meu Deus do céu. Foi. O Cruze nos dedos, Cruze nos dedos. Deu péssimo. Minha caixa... Deu ruim. Minha caixa me sacaneou. 60 cents. Nossa, machucou. Tá, 90 doll. Posso dar uma sugestão de caixa? Pode, por favor. Mano, eu gosto muito da caixa do Pedrinho. 6 doll. Vamos, vamos, Nero, então. 6 dollinho. Dá pra abrir duas. Duas do Pedrinho, vai. Eu gosto da caixa do Pedrinho. Não sei por que o Pedrinho sempre dá bom pra mim. Tomara. Nossa, mas o Pedrinho agora sacaneou com nós de novo. Pedrinho sacana, hein? 80 dólares ainda, ó. A gente tem 80. Se vender tudo que a gente tem, tem 14. Então, 94. Teoricamente, a gente tá com 6 dólares de prejú. Porque, tipo, a gente deposou 100. A gente não deposou 135. Aham. Vamos lá. Qual caixinha você tá afim? Ai, meu Deus do céu. Aquela do Lula Molusco, tá quanto? 24. Nossa, mas ela pode dar bom pra caralho. Aquela Alice, se der bom, véi. Vamos tentar uma, vai? Subir um pouquinho o preço. O tanto de olho gordo que tem no chat faz o cara... Pois é, só olho gordo. Todo mundo torcendo pra desgraça. Ah, com certeza. Que eu não queria estar aqui também, né? Não vou. Não, mas a galera tem que torcer a favor, cara. É, não é torcer pra perder, pelo amor de Deus. A gente contra o site. A gente tem que torcer contra o site. Bora. Bora, bora. Bora. Não sei se deu bom esse Elite Build. Quanto que ela vale? 10 dólares. Tá, pelo menos, ó. 24 dólares no inventário. É safe. Tem também a Elon Musk, que é legal. Tem a... E a do cachorro, será que é boa? A do cachorro? Não é. Pô, é aquele negócio. É a mesma coisa que a minha. Ou dá bom pra caralho, ou dá muito ruim. Tava querendo ir mais uma safe. É, tá ligado. Vamos comprar uma caixa de Alp lá, que eu tava precisando. É, a caixa de Alp. Vamos comprar uma safezera. Quantas? Custa 3 dólares ela só. Ah, vou abrir umas 4. 4 dólares. Dá ali, dá ali. Veio uma Fever Dream, mano. Fever Dream é boa. Fever Dream? É, 3 dólares. Meio bunda, mas tá. A gente, a gente gastou 9, a gente gastou 12. Veio 8. Mais 4 de Alp, não? Pode ser, pode ser, pode ser. Mais 4 de Alp. Deu ruim? Não, deu bom. Profitamos. Deu bom? Eu achei que tinha dado merda. A gente pagou 12 e veio 15. Hum. Worse, worse, worse. Profite, caralho. Respeito. Eu achei que tinha dado merda. Ah, e aí? E aí? Qual que é a calma, mano? Eu aceito um auxílio aí. O que você acha, Solão? Mano, eu, se fosse você, ia nas mais safe-zadas, tá ligado? Tipo, a Sahar Show é boa, tá ligado? A Sahar Show custa 2 dólares só. Você quer uma Sahar? Pode ser, vamos tentar. Nossa, olha o caro, o que ele acabou de ganhar na minha caixa, mano. Uma USP que eu confirmo, gente, 34. Nossa, isso é a mais linda do jogo. Você é louco. Tá. Fiquei na Sahar? Sim. Pode ser. Abri 3 dela. Demoro. 6 dólares. Bora. Uh, boa. God, veio uma M4 Cyrix. 7 dólares. Estamos 25 ainda, hein? Causinha boa, hein? O que ferrou a gente foi a minha. Ó. É, aquela caixa, ela quebrou, mas... Tem a Spinner, mano, que é aquele negócio. Ou dá bom ou dá ruim. Você ganha essa aí? Spinner custou 3 dólares. Ou vem a Hyper Beast, a Hellfire, ou vem a Tec9 Bamboo. Pode ser, vai, abre duas dela. Vamos ver. Eita, frelo. Vamos ver o que dá. Cruzem os dedos, galera. Cruzado aqui já. Nossa, do lado. Deu merda. Deu ruim. Ah, é. Na real, tipo, voltou 3 e 11. A gente perdeu 3 dólares só. Dá para abrir mais um por minha responsabilidade. Estou confiando. Boa. Ah, e o site trolou no meio de duas. Ah, não. 2 dólares que perdemos. É, mas, mano, essa Tec9 não é tão ruim. Porque, tipo, a gente abriu 3. Ganhou 2, tá ligado? Não é, tipo, o RIP total. É, perdemos um dólarzinho. É, um dólarzinho. Ainda temos, estamos com 20 dólares de saldo. E no inventário ainda tem 57. Vamos em umas caixinhas da Valve, parecida da Valve. Pode ser, por exemplo, qual? A caixinha Bravo, quanto que está ela aí no site? 4. 4? Abre duas dela. Ih, não tem no momento. Não tem? Acho que esse goto de todas as skins é. Ah, que bom. A galera está dando uma cauda Bitcoin. Você quer ir na cauda, galera? Quanto que está a Bitcoin? Vamos, vamos. 4 dólares. Abre duas dela. A Bitcoin é boa, velho. Esse Bitcoin dá um curtinho. Da hora. Abre duas Bitcoin, então. Imagina se vem, sei lá, uma faca. É louco, faz isso não. Hum, deu merda. Vem uma Block Candy Apple e uma 1. Nossa, horrível. Bad call do chat, hein? Agora a galera está mandando a fiasco. Qual que é essa? Eu não conheço. Eu acho que é uma de 1 dólar, se eu não me engano. É, 1 dólar é fiasco. Pode vir faca, pode vir uns bagulhos diferenciados. Ó, a gente tem 13 dólares. Dá para abrir 10 vezes ela, hein? E aí? Pode ser, pode ser. Vamos all in aí. Então dá ali. Vai, galera. Bora. Nossa, quem deu a sacau é corno. Senhor fiasco é a pior caixa do universo. Tá, estamos com 4 dólares ainda de saldo e 60 no inventário. Mano, 4 dólares tem uma caixa que é boa, que eu gosto muito, que é a Space. Ela custa 1 dólar, dá para abrir duas dela. Dá ali. Uma dela. A Space eu acho legal. Você é louco se para nessa butterfly. Tá, ó. Veio uma XM1014 e uma Tec9. 2 dólares. A gente perdeu... Sei lá. 9,200. Mandou o Liu Kang, pá. Tá. Ó, no inventário tem. 60 dólares. Tipo, os 200, estamos com 60, dá para vender tudo e tentar mais ou upgrades. Upgrades é legal, mano. É, podemos tentar um upgrade. Tipo, pegar essa de 20 centavos e tentar transformar, tipo, em uma de 30. Ou será que não vale transformar em dólar e tentar upgrade pelo saldo? Pode ser também, pode ser também. Você que sabe, você que manda. 60 dólares, dá para fazer 3 upgrades de 20, será? 15? Arriscado, eu diria. É, eu acho arriscado também. Esse é o problema. Tipo, dá para tentar, dá para ir tentando passar as skinzinhas safe, safe. Tipo, 60 centavos e transformar em 80. Pode ser, vamos tentar. Ó, win de novo. Upgrade é safe. Já ganhamos, tipo... Não é safe, safe, safe. Mas, tipo, dá para aprofitar. Transformar essa de 30 centavos em uma de... Pouquinho, 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 vai. 40, tá ligado? Ó. É, o upgrade eu acho a melhor opção para a gente tentar recuperar essa grana, viu? Ou na hora que você falar para mim, Saulão, tipo, essa skin eu não quero, essa eu quero pegar para mim. E aí a gente não mexe com ela não, porque aí ia brincar com... Deixa eu ver. Essa alpice verdinha eu gosto bastante dela. Se tivesse como eu queria tirar ela. Caralho, até agora todos os upgrades deram bom. Ó, os upgrades, pá. Ó, um dólar, vamos tentar transformar em um agente, louco. 65. Agora deu ruim. Ah, primeiro tem que dar ruim, né, mano? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos vender essas mais baratinhas e a gente, tipo, junta um valor legal para fazer uns upgrades mais safes. O que que você acha? Beleza, acho justo. Só não a Fiverdream que eu queria tirar ela. A Fiverdream, você quer tirar ela? Fechou. É, eu acho ela muito bonita. A Fiverdream é 3 dólares. O resto de tudo você não quer, essa M4, tem umas M4 aqui, carinha. Ó, tem uma AUG Xamini, ó, 33 dólares aqui. Uma M4 Mac Industries, uma AUG Xamini, uma Alp Elite Build, uma Alp Fiverdream e uma M4 Silex. Ah, Elite Build eu não quero não. Não quero não. Mas você quer fazer upgrade com ela ou vende? Não, acho que dá para fazer upgrade com ela. Demorou. 10 dólares, então, dinheiro bom. É, uma upgrade arriscada. Já vamos pegar, então, a Fiverdream. Fiverdream. Ih, a Fiverdream não está disponível. Tem que escolher, eles estão dando a opção de escolher outra skin. Quais? Espero que não tenha nenhuma Alp, né? Vamos, antes de qualquer coisa, vamos tentar pegar uma Alp no aprimoramento aqui, então. Tá. Vamos ver, você falou que estava querendo uma Alp? Perintão. Você gosta da... A Fiverdream é a que você mais curte? Ah, não, mas é que as outras normalmente é a mais cara, né? Eu gosto da... Tipo uma Neonor. Neonor, oxe, lindaça. Vamos tentar ganhar uma Neonor? Pode, vamos. Sim, sim, vai dar bom. Ó, vou te falar, você que vai falar, o dinheiro é seu. 17 dólares pra tentar pegar uma Neonor de 22. Ah, eu vou. Vai? Eu vou. É o risco que tu tem. É o risco, mas Profit é bom. Bora, então. Merda, deu ruim. Ah, deu ruim, velho. Depois eu tô lá na Alp HyperBeast. Bora. Ó, deu bom a Alp HyperBeast. Nice. Nice, nice, nice. Recuperamos. Recuperamos uma grana boa. Você gosta da HyperBeast ou não? Gosto, acho linda, pô. Que isso? Safe, safe, safe. Ó, a Alp a gente já tem. A HyperBeast, você vai querer ficar com ela mesmo, né? 15 dólares. A Alp HyperBeast, é boa pra caramba. Tá, então a Alp Hyper... Então a Alp a gente vai tentar transformar no quê? Numa M4, AK, o que que você tá precisando? Deixa eu ver, acho que uma M4. A minha eu tenho faz bastante tempo já. Então eu vou... Você gosta da Desolate Space? É a que eu tenho, Desolate Space. É a que você tem? Então vamos tentar uma mais da hora. Uma Buzzkill, uma Buzzkill. É legal, mano. Amarelona, pô. Eu acho louco. Podemos tentar, podemos tentar. Vai nela. 48%. Dá ali. Tudo ou nada. Safe, VEBASKILL. Lucrando. Boa, boa. Ó, já temos uma Alp e uma M4 pra pegar. Vamos tentar uma casinha? Uma casinha. 3 dólares. Vamos tentar. Com 3 dólares a gente consegue que a cama. E uma USP. Uma USP. Eu tava precisando de uma USP também, que eu não tenho nenhuma. Vamos ver aqui, vamos ver aqui uma USP legal. Uma USP Neonor, é louca? É louca, oxe. Vamos tentar. Com 3 dólares uma USP Neonor. Quase impossível de dar bom. É, deu ruim, deu ruim. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar uma... Vamos tentar transformar essa Cyrix em uma Neonor. De 20 dólares. Não. De 12. Tá, 50%. Eu acho safe. Bora. Safe. Ganhamos uma Neonor também. Nossa, essa skin é muito bonita, velho. Que isso. Ó, já temos então 3 skins pra pegar. Temos... Ó, a gente conseguiu já 55. Vamos tentar chegar aí nos 60 dólares, pelo menos. Porque a gente deu azar. Tipo, foram caixas caras. Foram caixas mal escolhidas. Tipo... Sim. A minha caixa deu ruim pra caralho. Tipo, a gente gastou... A gente abriu duas vezes caixas de 20 dólares que vieram, tipo, um dólar. É, a gente tinha que ter ido nas caixas mais safe. Mas no próximo vídeo que eu vou gravar, o outro inscrito já tá ligado, né? Já vai... A fiasca, a gente gastou 10 dólares e veio centavos. É foda. Mas vamos aqui, vamos. Pelo menos a gente conseguiu 3 skins legais até agora. A M4 Mac Industries. Você quer fazer o que com ela? Ela vale 7 dólares. Dá pra tentar, pá. Pô, a caixa é bonitona. Será que não dá pra gente fazer jogo nessa Opelite Build? Dá, claro que dá. Eu não acho ela tão bonita, mas ela tá cara, hein? Deve ter... É, 10 dólares. Uma Glock agora? Será que vai? Hum, dá pra tentar uma Glockizada. Uma Glock joguinha. Ó, tem a Glock Wesley Rebel. Você acha ela legal? Ela é legal. Quanto que tá? 20 dólares. A Alve vale 10, a Glock vale 20. Vai ter 50% de chance de ganhar. 46%. Você acha que vai? E essa Queen Bullet? Bullet Queen? É 40%. 46% ou 40%. 46% ou 40%. Arriscado, mas a chance maior de a gente perder do que de ganhar. É, esse é o problema. Vixe, agora eu não sei, velho. Calma, deixa eu pensar. Será que, de repente, a gente não muda de skin? Em vez de Glock, pega outra Alpe mais cara? Que a Alpe a gente já tem, né? Não é. Esse é o problema. Você que sabe. Nossa, agora ferrou comigo. Galera, vocês não estão escutando ele na live? Tá sim, não tá? Uma Eagle, você já tem Eagle? Não. Eagle eu não tenho. É Eagle. Vamos ver umas Eagles, então. Quais que tem aí pra nós. Ó, tem como tentar... Nossa, essa Eagle aqui é legal. Essa Cold Red. Eu acho ela legal. Nossa, o Jade tem uns comentários. Vende tudo e tem taluva. Certo? E aí, vai querer a Cold Red? Tem a McIndustries. Tem a McIndustries. A McIndustries é louca. Eu gosto dessa McIndustries. Eu acho bonita ela. Só que ela todas não sai destacada, não? Não, tá 15 dólar. Dá pra fazer, ó. 10 dólares, virar ela. 15. Você vai ter 60% de chance. Vamos tentar? Você confia? Não, eu acho safe, 60%. Eu acho safe também. É bonita essa McIndustries. Então, vamos tentar, então? Podemos tentar, bora. Ai, caralho. E aí, galera? Foi. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Para, 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 deu merda. Ai. Que droga, merda. Ó, ainda tem uma M4 pra gente fazer jogo. E, tipo, ainda consegui tirar as três skins que a gente ganhou safe aí. Tá. 7 dólares. Pelo menos dá pra ver que não soa só eu que ripo. Sempre eu ripo. Tentando fazer loucura. Tá, 7 dólares. Vamos tentar de novo ou mesmo? Quanto que tá... Qual que é a chance? 66%. 66%. 66%. Ah, vamos? Vamos tentar. Dá ali. Tem Deus e vai. Safe, safe. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, pelo menos. Pá. Ó, vamos tentar tirar todas as skins então agora. Ó, Alpia Hyper Beast, M4 Buzzkill, USP Neonor e Desert Eagle Mac Industries. Ó, galera. Para vocês verem aqui, as skins já foram compradas. Infelizmente, a gente deu um pouco de azar no site. É igual a Valve. É como se eu colocasse dinheiro na Valve para depositar na conta dele. A chance de a gente ganhar seria menor do que te perder. Infelizmente, a gente acabou perdendo. Porém, a gente conseguiu umas skins bem boas, mano. Eu achei legal. Nossa, essa USP, essa Alpia aí. Essa USP, essa Alpia, essa M4, essa Eagle. Tipo, todas as skins são bem legais. Bem legais mesmo. No total, vamos ver quanto que a gente conseguiu no seu inventário. Uma nova notificação de troca. Já chegou a Hyper Beast. Vamos confirmar aqui. Ó, chegou a... Nossa, Desert Eagle Mac Industries. Veio testado em campo StatTrek. Bem louco. Vai contar as cabeças que eu arrancasse. Ah, você é louco. Chegou, já aceitei aqui também. Agora vamos esperar. Ainda tem que chegar a USP e a M4. Tá desde na hora, pelo que ele tá falando aí, ó. Tem uma Butterflyzinha bem nice. Tem uma Imperatriz. Tem uma M4. Porra, mas eu trabalhei pra caralho pra pegar esses... É claro, cara. É então. A galera acha que cai do céu. Não cai, velho. Trabalho desde os 16, porquês. Aí, é isso aí, cara. Agora você ganhou uns presentinhos aí. É, pô. Vão uns presentinhos aí pra raipar, pelo menos. Pô, mas essa... Ó, R$77,00 a USP, mais R$75,00 a Deserte, mais R$102,00 a Alpe. Já foram R$254,00. Vamos esperar chegar a M4 pra gente ver o total que a gente conseguiu retirar. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net e ter esse bônus aí de 35% de bônus, você entra no site. O link tá na descrição. E utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar esses 35% de bônus. Lembrando que abrir caixa do CSGO.net é para maiores de 18 anos e você corre o risco de perder boa parte do seu dinheiro ou ganhar dinheiro. Então, tipo, você... Sem nada, você não sai. Você vai ganhar uma skin. Mas você ou pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro, entendeu? Então vamos que vamos. Eu vou fazer mais um vídeo. Logo, encerrando esse aqui, eu vou fazer mais um vídeo abrindo caixa na conta de outro inscrito. Mais R$100,00 que eu vou colocar. Vamos torcer para o outro inscrito dar melhor do que deu agora. Agora deu bom, pelo menos. Pelo menos a gente não ripou 100%. É, a M4 Buzzkill deu uma bugada. A gente vai brincar com ela ou vamos tentar retirar? Ah, eu vou tentar retirar, safe do safe. É, safe do safe. Então vamos fazer o seguinte. Vou deixar a M4 Buzzkill aqui e você vai tentando tirar. É certeza que você vai tirar, mas depois pode ser? Tranquilo, pode ser. É mais R$10,00 ela. R$10,00 é quase R$50,00. Então vamos ver aqui, mais R$50,00. Gente, você conseguiu hoje R$300,00 conto. Tipo, eu depositei R$500,00, conseguimos tirar R$300,00. Poderia ser que a gente tivesse retirado R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, tipo, é muita questão de sorte. E não foi meu dia, infelizmente. Infelizmente. Meu querido, brigadão por participar desse vídeo, viu? Você gostou? Obrigado eu, pô. Demais, eu não imaginava não. Tamo junto, então. Valeu. Rapaziada, brigadão. Vem aqui, obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado aí dos presentes. Nada, que agradeço. É nóis. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui, like, se inscreve aí no canal. Agora eu vou dar mais 100 dólares para mais um inscrito no meu canal. Tomara que agora dê certo. O próximo vídeo do canal vai ser esse. Então, fechou? Um beijão, um saludo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.